Meus amores, bom dia pra vocês, meus amores! Bom domingo, tá? Deus abençoe a todos vocês, tá? Nós ficamos sabendo, meus amores, ainda de madrugada ontem, do falecimento do Marcelo Rezende, que todo mundo aí conhece, que é o apresentador da TV Record. Olha, gente, eu vim aqui pra dar o sentimento, mas dar meus sentimentos, sentimento de toda a família Clariá, que quer dizer que é todos inscritos, todos seguidores, todos os nossos amigos, nossos amores que tem no nosso canal, em nome de todos nós, nós viemos dar o sentimento à família do Marcelo Rezende, tá? Viemos dar o sentimento à família dele, aos amigos, aos amigos, tá? E dizer a vocês assim, que vocês, que Deus alivia a dor de vocês, que Deus conforte vocês, tá? E tipo assim, que Deus faça vocês terem consciência que ele é uma pessoa que já estava preparado pra essa hora, ele já estava preparado, todos nós sabemos que ele já estava ali nos pés de Deus, nos pés de Jesus ali, clamando, buscando, já se preparando, a cura que ele falava, quando ele falava da cura, que acreditava na cura, já estava na mão de Deus, já estava ali na mão de Deus, já estava sendo preparado, ele já estava sendo preparado por Deus, tá, meus amor, que vocês venham acreditar nisso, pode acreditar nisso, Deus já estava ali preparando ele pra essa hora, porque é difícil, é doloroso sim, a gente acostumar com a morte, é muito triste, você acostumar com a sua família ali, todo dia você tem aquela pedacinho de você ali, e de repente você perde essa pessoa, é doloroso, meus amor, mas não é o fim não, tá, eu quero falar com vocês que a morte nesse mundo não é o fim, tá, isso é o começo de uma nova vida, uma nova vida com Deus, principalmente pra ele, que já estava preparado por Deus, já estava preparado, porque que a gente de vez em quando, a gente faz o vídeo, mas a gente de vez em quando, a gente tenta, tenta ali, falar, falar da palavra de Deus pras pessoas, né, dar consciência nas pessoas, porque é assim, quem é salvo quer salvar, então a gente tem que, a gente tem que insistir sim, tem que insistir sim, não assim ser, ser, é, tem que ter o momento certo pra você falar, você não pode falar de qualquer maneira, mas você, na oportunidade, você deve te falar sempre, a morte, gente, é triste, é, mas faz parte de nós, ela faz parte de nós, assim como o nascimento, como tudo na nossa vida, como toda etapa na nossa vida, a gente não nasce, a gente não cresce, a gente não faz a festa de 15 anos, não faz a festa de casamento, não tem essas coisas, então assim tem a morte também, quando chega no fim, por isso meus amor, que a gente tem que procurar mesmo, a cada dia ser melhor, a cada dia procurar viver melhor, é, não ficar dando importância a poucas coisas, fazendo questão com poucas coisas, porque a nossa glória, ela não é desse mundo, tá meus amor, então eu, o nosso sentimento, nós prestamos, a família do Marcelo Rezende, tá, foi uma notícia muito triste pra gente também, pra nós, né, mas Deus já estava preparando, Deus já tinha, Deus, quando você pega alguma coisa assim, pega, pede alguém, pede oração, você já mais ou menos, você sabe, Deus já prepara, Deus já estava preparando ele, você pode ver que ele foi até o final, firme ali, na fé, ele estava com a fé em Deus dele ali, ó, o corpo pereceu, mas a fé dele estava firme, o corpo pereceu, mas a fé dele estava firme, é assim que nós temos que ser, ser valente, até na hora de partir, até na hora que, nós temos que ser, né, valente com qualquer problema, que surgir na nossa vida, a gente ter, a força de Deus, a força que vem de Deus, pra gente enfrentar, pra gente vencer, cada barreira que surge na nossa vida, como nós temos que ter essa força também, na hora da morte, como ele teve, como ele foi forte, como ele foi firme, como foi de fibra, como foi uma pessoa que trabalhou ali, ali por, batalhou ali por muitas pessoas, que não tinha voz, que não tinha vez, ele estava ali, entendeu? Então, é uma pessoa, uma pessoa que enquanto viveu, brilhou, fez o melhor, fez o melhor que ele pôde pras pessoas, fez o melhor que ele pôde, então, a família dele, todo familiar, todos os amigos dele, né, deve se orgulhar da pessoa que ele foi, como nós seremos um dia, nós não vamos, nós não vamos ser pra sempre, nós não vamos ser pra sempre, então, como ele foi, amanhã vai outro, vai nós também, é assim, todos nós vamos ter nossa hora, e nosso momento, e ele teve um momento dele com muita garra, com muita fé, isso daí que é importante, a hora dele foi muito linda, porque ele foi, mas ele não esmureceu na fé, assim que nós temos que viver, meus amor, assim não desmurecer na fé, não parar de fazer as coisas, porque essas coisas vêm, como os problemas vêm, que a gente consegue resolver, né, com a graça de Deus, com a fé em Deus, a gente vai conseguindo resolver as coisas, tá, meus amor? Então, eu quero falar pra vocês, que não, que assim, eu quero falar, que vocês não ficam moados, por causa disso não, que Deus alivia toda a dor, é difícil a gente falar, não fica moado, a pessoa fica, porque você perde uma pessoa boa, você perde um amigo, você perde um pai, você perde um irmão, né, toda a família dele fica, mas só que a gente tem, que a gente não acostumou ainda, se tem uma coisa que nós, ser humano, não acostumamos ainda, é com a morte, porque a gente acha, que quando chega a morte, aqui acabou, mas não acabou, meus amor, acredita nisso, tá, meus amor, acredita nisso, no momento certo, Deus vai tirando a gente, no momento, quando chegar o meu momento, é meu momento, quando chegar o seu, é o seu, mas todo mundo, vai ter o seu momento, o momento, que Deus, fala, chega, chega, e aí, a gente vai partir, não é o fim, a gente vai para uma outra etapa, tá, para uma outra etapa, a nossa glória, não é daqui, para vocês, ter assim, uma ideia, nem nosso corpo, que a gente vive nesse mundo, nós vamos levar daqui, porque, porque ele volta, ele apodrece, ele vai embora, para a gente ganhar novo corpo, porque para onde Deus vai levar a gente, nós vamos ter outro corpo, que nem nosso corpo serve, tá, meus amor, então, como você pode ver, é verdade, no livro de Jó, no capítulo 25, que eu me lembro assim, eu botei para vocês, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim, se levantará sobre a terra, o que ele quer dizer isso? Que mais cedo ou mais tarde, o nosso Redentor, que é o nosso Deus, ele vai, ele vem, ele vem, e ele vai se levantar, ele vai se levantar sobre essa terra, tá, então ele já vai tirando os deles, já, já vai tirando, e a pessoa tem que pegar, e já tem que estar o que? alicerçado na fé, tá, meus amor? Deus abençoa, Deus assim, abençoa muito essa família, em nome de mim, em nome da minha família, em nome da família, clarear, meus amor, que Deus abençoa, tá, e creia nisso, meus amor, creia nisso, que não, que a morte não é o fim, a morte é o começo, de uma nova vida, tá, meus amor, ó, um beijo para vocês, e bom domingo, Deus abençoa todo, meus amor, ó, beijo, beijo meus amor, é o 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 верх, é o o o o o o o o, o o o o o o o o, o o o o o, e o o o o o o o o o o, Obrigado.